Oi, meu nome é Marina, eu fiz o curso de Afinose Transformacional e me ajudou muito, principalmente em questão de timidez, porque eu era muito atraída e com o curso eu consegui me transformar nesses três dias de preparação. O Romani, todo mundo me deu muito apoio, a equipe é fantástica e eu tô renovada, assim, foi muito esclarecedora.